Bom pessoal, hoje eu tô aqui com ele, Capixaba, reside em São Paulo desde 2009, morador do bairro Dermilino Matarazzo, aqui da ZL, também sou da ZL, atua na cena islam, no rap e na arte de rua e metroviária como músico. Aplica a oficina de poesia nas escolas estaduais e públicas em São Paulo e é também um poeta formador do islam interescolar e em 2013 se tornou integrante e produtor do coletivo Classitude nos eventos culturais realizados no bairro, lá de onde ele reside, né, Hermilino Matarazzo, isso entre 2013 e 2015. Em 2016 começou a batalhar nos islãs em São Paulo, foi poeta convidado de diversos programas de televisão, lançou músicas nos últimos dois anos e agora ele tá trabalhando no lançamento do seu primeiro álbum. E hoje com exclusividade aqui para a Secretaria Municipal de Educação, ele vai falar um pouco sobre a sua vida no hip-hop, sobre a sua vida como artista e lançar em primeira mão para a gente o vídeo da sua nova música de trabalho chamada Por Menores. Eu tô falando com ele, que do mês do hip-hop é homenageado o Clamante. Eu sou uma mina explosiva no meio da sua trincheira, sua falta de seco na sua carne vermelha. Tudo bem, querida? Tudo bem, Mari, e você? Tá bem? Tudo bem. Tudo bem também. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de conversar com a gente aqui, né, no mês do hip-hop. E falar um pouco sobre a sua carreira, sobre você, sobre quem você é nesse meio do hip-hop, né. E já vou começar te perguntando como é que você se descobriu, assim, artista e de rap. Como que você se descobriu artista? Cara, eu tive envolvimento com música desde sempre, porque meus pais são cristãos, evangélicos, e eu fui criado na igreja, né. Então, na igreja eu tive aula de música, com 11 anos eu entrei na aula de guitarra, mas antes disso eu já era apaixonado por música. Então, eu lembro de eu muito pequeno, ouvindo alguns CDs que eu gostava, era mais rock quando eu era pequeno. E meu pai vendo eu nas caixas ali, eu ficava o dia inteiro ouvindo música, basicamente. Então, ele percebeu que eu gostava e falou, vou colocar esse menino na aula de algum instrumento, o que você quer aprender? E eu era fissurado por guitarra. Aí eu pedi pra ele me colocar na aula de guitarra, eu tinha 11 anos. E aí, tipo, eu fiz um ano de aula, depois eu saí porque eu não me dou muito bem em sala de aula, tenho déficit de atenção e é um problema danado pra mim aprender. Mas eu consigo aprender muito bem e melhor, eu acho, sozinho. É claro que o professor é muito bom e essencial na vida de todo aluno, mas eu me desenvolvi sozinho porque eu gostava muito da música, queria muito aprender a tocar guitarra. Então, depois que eu aprendi a ler uma cifra ou outra e tocar um ritmo, fazer as notas, depois de um ano de aula eu saí e fiquei sozinho e continuei até hoje. Trabalho com música, vivo disso, graças a Deus. Mas a minha família na igreja já me colocava muito música, meus pais cantam em coral, essas coisas. E eu, desde pequeno, cantava no coral das crianças, essas coisas que a igreja acaba proporcionando, sim, pra muita gente que, às vezes, não ia ter contato com a música em lugar nenhum, porque na escola a gente não tem isso. Seria legal se tivesse, mas a gente não tem. Então, a música a gente só ouve na rádio, mas aprender mesmo, você tem que ir atrás. Tive a oportunidade de aprender e a igreja acabou me proporcionando essa vivência, que depois se transformou em as coisas que eu gosto de ouvir até hoje. Tanto quando eu passei pelo rock, até uns 15 anos de idade, que eu ouvia muito mais rock, gosto até hoje de rock and roll. Mas depois de 16, 17 anos, comecei a ouvir muito reggae e rap. E aí foi quando eu entrei no mundo do rap. E eu comecei a ouvir, aquilo me tomou, eu gostei muito da sensação que o rap trazia. Tanto as aulas que eu tinha com as letras de rap, que são aulas de história e de sociologia, enfim. Mas também com a estética, eu gostei muito. Era algo muito diferente do rock and roll, timbre das guitarras e bateria, aquele instrumento mais orgânico, aquele som mais orgânico. Você vem para o boom bap e para o trap hoje em dia, o som já é eletrônico, já tem uma estética diferente. Não é um instrumento orgânico sendo tocado. Então, não sei, eu me sinto mais envolvido pela estética também da música. Me tomou de várias formas, mas principalmente mesmo pelo teor político, social e a transformação que o hip-hop tem na sociedade, na vida de muita gente, principalmente nas periferias. Hoje mais abrangente, né? Mas o hip-hop tem um papel social que eu acho incrível. Isso foi uma das coisas que me fez me apaixonar. E principalmente as letras, né? Eu sou compositor, eu adoro escrever, também sou poeta. Então, o rap me ajudou muito a me entender como compositor, a eu testar meus limites, e além do que eu já fazia, porque eu compunha MPB antes, ou rock. Bom, claro, a gente tem grandes compositores de MPB, mas liricamente, esteticamente, o rap tem uma dificuldade. Porque, enfim, desde sempre no rap a gente exige, a galera exige muito dos rimadores. E, enfim, tem várias estéticas e formas e coisas que o rap traz, que às vezes a gente descobre, é uma poesia também, então a gente descobre nessa forma, nessa expressão poética, que é o rap, que não daria pra fazer em outro estilo, ou em outro tipo de poesia, seja ali magética, ou sonora, ou poética, desculpa, escrita. Enfim, o rap é muito específico. Eu me apaixonei por essa forma de escrever a expressão da escrita do rap também. Eu amo escrever no rap. Eu sinto que a escrita do rap, não sei, é uma impressão minha, ela é uma válvula de escape também, né? Assim, é quase terapêutico. E você também faz oficina de lã, né, cara? E eu acredito que, como educador, você também tem muita bagagem pra contar e muitas histórias que você já modificou da vida de muitas pessoas. Como que é aplicar essas oficinas de lã pra você? Cara, é mágico, assim. Acho que uma das melhores coisas que já aconteceram na minha carreira artística foi eu ter contato com as oficinas de lã nas escolas. Eu já fazia parte do Islã há muito tempo, desde 2016. Em 2015, eu comecei a colar na cena. Em 2016, eu comecei a competir. E, enfim, acho que em 2000... Estamos em 21, 20... Em 2019, o Islã da Guilhermina, que é o segundo Islã do Brasil e o meu favorito, o meu Islã do coração, o Islã da Guilhermina me chamou, me convidou pra ser um dos poetas formadores, que são os poetas que vão nas escolas aplicar uma oficina de poesia. A gente tá representando o Islã da Guilhermina, né? Que tá fazendo esse projeto todo. Então, o Islã da Guilhermina chama a gente pra ir nas escolas, dar uma oficina de poesia pras crianças, ensinar o que é o Islã, falar das regras, mostrar como que é o jogo. Tem escolas que já concorreram há muitos anos, porque já aconteceram várias edições, mas tem escolas que são mais novas. De qualquer forma, a gente tem que ir lá ensinar alunos que ainda nunca tiveram contato com o Islã, E aos professores também, né? Então, tem que formar o professor também, né? Que a galera também tá aprendendo o que é o Islã. A formação pra escola. Isso. A formação pra escola em geral. A gente sempre fala que os professores e alunos são os responsáveis. É um projeto que todo mundo tá criando junto. Os alunos, muitas escolas, não todas, mas muitas escolas, os alunos, eles abraçam o projeto mesmo com os professores. Sempre tem um professor ou dois representantes da escola, mas os alunos também compram o projeto. Eles querem, enfim, distribuir as várias funções que tem no Islã, seja jurado, seja, enfim, o matemático, o apresentador e os poetas. Então, normalmente, algumas escolas ficam na mão dos professores, mas tem muitas escolas que você vê os alunos empenhados juntos. Então, você tem que passar, a lição é pros dois, mas mais especificamente pros alunos a questão da oficina poética, né? Então, é mostrar pros adolescentes e crianças que é fundamental e tem ensino médio, né? Duas modalidades diferentes. Então, a gente vai nessas escolas e passa pra eles um pouco do que a gente sabe e já teve contato com poesia. Poesia marginal, mais especificamente. São escolas públicas, estaduais, e a gente mostra o poder da poesia marginal que, às vezes, eles nem sabem que existe, né? A gente chega numa escola e você fala de poesia pra um aluno, normalmente a galera fica tipo, ah, aula de poesia. Eu falo, galera, muito bacana os autores que a gente aprende dentro das escolas, tem uma pá de gente que a gente pode aprender, Carlos Drummond de Andrade, esses nomes todos, mas a gente não vai falar de poesia clássica, eu vou falar de poesia de rua. E aí eu já mostro um rap pra eles, mostro uma poesia marginal, pego algum poeta, sei lá, Taweni Theodoro, Daniel GTR, Kimani, pego o Mari Félix, enfim, Luz, milhares de pessoas que a gente conhece na cena, mostro um vídeo dessas pessoas reclamando numa praça, um cotidiano tão parecido com o deles, e também o rap, mostro muito do rap, e eles, caraca, isso é poesia, sério? Então eu também escrevo poesia, ué. Ó, deixa eu te mostrar meu funk aqui, tio. Deixa eu te mostrar meu rap. Sempre tem alguém que faz um funk, alguém que faz um rap. E aí você fala isso, vocês estão falando da vivência de vocês. Não dá pra gente falar de poesia se você mora numa quebrada e falar de poesia da forma que os burguês falam, ou da forma que a gente aprendeu na escola que um cara, sei lá, lá de 1600 estava falando, tá ligado? Não é a nossa expressão, a gente não fala dessa forma. Bacana, pega o que você pega, pode pegar de bom, daquilo que a gente já aprendeu de poesia que fizeram antes, mas a gente precisa colocar poesia no nosso tempo e se entender também como autores da poesia atual. Então, quando eu vou falar de poesia e mostrar pros alunos isso, a gente fala, pô, se você fala de uma forma dentro de casa, dentro da escola, é dessa forma que você tem que se expressar quando for fazer poesia. Então não tem problema usar gíria, não tem problema falar um palavrão se você acha necessário, claro, se tá numa escola, né? Se você fala palavrão e acha necessário, tem aquele momento na frase que você só pode falar aquele palavrão, não tem outra palavra que substitua. Fale, mas lembre que lá na hora do islam vai ter um pai que vai estar te julgando, julgando não, né? Pode ser um jurado, vai ter um professor que pode ser jurado, o pai vai pegar mal, vai tirar sua nota. Mas se for necessário, a gente não proíbe, porque isso é parte da cultura da pessoa e do adolescente, da criança. Se ele fala daquela forma... Da expressividade, né? Oi? Eu falei da expressividade dele, né? O que você completou aí, da expressão dessa pessoa. E eu acho bacana que dignifica, assim, sabe? O lugar que as pessoas veem mesmo. O islam, na Zona Leste, ele é muito forte mesmo. A gente tem o islam no Brasil inteiro hoje, mas ele começou pelo islam, o zap islam, né? Que é o da Roberta de Lada Alva. Depois, o que eu acho que mais divulgou mesmo o islam nas ruas foi o islam da Guilhermina, que foi o segundo islam criado ali na praça do Guilhermina, né? Do metrô Guilhermina Esperança. Na praça, então, foi o primeiro islam a ocupar um lugar público pra fazer um islam. E aí, isso virou febre. Começou a virar islam em São Paulo todo, principalmente na Zona Leste, porque era na Zona Leste Guilhermina, em todas as quebradas. E aí, da Zona Leste, foi pra Zona Sul, Zona Norte, Centro. E hoje tem islam no Brasil inteiro, né? Cada ano, mais 100 islam aparece. Sabe o que é bacana? O que é legal? Assim, eu me formei há muito tempo, né, em arte. Na época, não, assim, não era essa febre o islam no Brasil. Me formei há muito tempo. Quem me ensinou sobre islam, quem me falou sobre islam a primeira vez, foi aluno do islam do que é islam. E a partir da fala dele, professora, você já ouvi falar islam? Você conhece islam? E aí, eu fui pesquisar. E aí, sim, que eu vi tudo isso que você falou, da poesia, né? Dessa competitividade que, ao mesmo tempo... Tem uma competitividade, não tem? Mas ela é... Como que é a competitividade entre o pessoal do islam? Assim, ela é tranquila? Olha, como toda competitividade, ela tem seus problemas. Sim, competitividade pode gerar uma intriga ou outra. Em geral, é bem pacífico, sim. É bem pacífico. Mas, claro, como toda cena, tem suas tretas, né? Assim como nas batalhas de rap. A galera é bem de boa. Eu me sinto super bem no rolê. Você não vai ver briga no rolê, diz o lance, se você for colar. Principalmente se você não faz parte da cena. Você tá colando pra ver como o telespectador. Se você entra na cena, você conhece os boatos por dentro da cena. Tem treta, tem. Mas, assim, em geral, os rolês são pacíficos. É um rolê muito gostoso de se estar. Mas a competitividade traz, sim, alguns... Sei lá, tem sempre aquele poeta que, às vezes, pode subir a cabeça. Você tem que lidar com isso, né? Você começa a ganhar muito. Vai ter muita gente, às vezes, olhando pra você. E pode ter gente que tá te aplaudindo, mas pode ter gente que tá te aplaudindo e falando mal de você por trás. Porque não acha que você merece estar lá. Tem opiniões. Opiniões tem de tudo. E aí, a competição, sim, traz isso. O bom do sarau é que não tem isso. Sarau, você vai lá, fala um poema, fala uma música, tem o que você quiser. Mas o bom do slam é que se tornou uma cena. E eu acho que essa competição também é muito positiva. Porque ela acaba inspirando a gente, tanto a gente que já é do slam há muito tempo, mas os alunos que estão começando agora, a escrever, a querer se superar, a ter contato e procurar mais da poesia, procurar mais autores, ouvir mais poetas vivos, as pessoas que estão fazendo poesia agora. Enfim, isso me trouxe um... A competição me fez eu procurar uma carga de conteúdo que, se não fosse isso, talvez eu não tinha ido atrás, sabe? Eu escrevo muito melhor hoje também por causa da competição. Eu quis mostrar que eu também sabia fazer aquilo, que eu também escrevia bem. E eu coloquei o meu melhor. Fui procurar técnicas no rap, de escrita, aprender. Eu aprendi muito com rap. Também com a poesia, mas o rap é uma aula pra mim até hoje. Eu gosto muito de ouvir rap, pegar uma letra e prestar atenção em como que ele fez as rimas, se ele tá fazendo a literação, se as rimas são multisilábicas ou simples. Enfim, tudo. Eu gosto de detalhes de rap. E, aliás, já enganchando nesse assunto, você vai lançar o teu primeiro álbum agora, né? Fala um pouco pra mim. Quando vai ser o lançamento e como que você tá... Deve ser uma expectativa absurda, né? Lançar o primeiro álbum. Deve ser fantástico. Você é. Meu sonho, cara. Eu não me seguro. Parabéns. Não aguento mais. Tô louco pra colocar ele pra fora. É o filho que vai nascer, né, cara? É a gestação mesmo, assim, né? Ai, meu Deus, nasce logo. Eu acho que todos devem ser assim. Mas o primeiro... O primeiro é a realização do sonho, né? Deve ser tipo quem sonha ser pai. Pô, primeiro pro filho. Caraca, fui pai. E você tá sendo pai. Você tá criando, botando uma obra na rua. Desde pequeno eu tinha as minhas inspirações e meu sonho era poder lançar um álbum. Antigamente eu queria ter uma banda de rock quando eu era moleque. Mas, enfim, sempre quis ter um álbum. Então, é um desejo, assim. Eu até tava pensando se eu fazia o físico ou não. Porque hoje não precisa muito do físico, né? Ninguém ouve o disco mais. Porém, pô, eu queria muito poder ter esse meu disco na mão. Ah, eu acho muito legal, seu filho. Eu acho legal que eles estão fazendo até vinil agora. Eu acho vinil fantástico. Eu só ia fazer o vinil, cara. É, vamos fazer o vinil, então. Eu chego lá. Quero fazer o vinil. Mas, enfim, o disco, ele tá pronto. Tem, na verdade, ficou pronto ano passado. Um pouco depois. Segundo, terceiro mês de pandemia ali. Então, já vai bater um ano já que tá pronto o disco. Mas, como eu tô fazendo tudo sozinho, eu tenho que cuidar de tudo. Eu tô sendo meu próprio produtor. Eu tô correndo atrás de muitas questões que alguns outros artistas, inclusive amigos meus, que tem quem faça pra eles. Por exemplo, ir atrás de SRC, que é tipo a identidade da música. É... Como se fosse um RG da música. Ou ir atrás, enfim, das distribuidoras. Entrar em contato com as distribuidoras, subir o disco é um trabalho detalhado, que leva um tempo, um pouco X tempo pra você fazer isso. Tem muitos detalhes que você... Que eu não sei e tive que descobrir no caminho. Outras coisas é depender de parceiros que, graças a Deus, me apoiaram. Mas... Tinha um tempo deles pra cumprir e outros projetos andando junto. Então, você fica dependendo de outras pessoas que estão fazendo coisas pra você, estão te ajudando. Mas... Acaba também tudo isso aumentando o tempo do processo, né? Junto com as coisas que eu mesmo já sou atrasado, né? Então... Tem muita coisa pra cuidar sozinho. Então, esse último ano eu fiquei administrando tudo isso. Consegui gravar um clipe, que vai ser o que a gente vai fazer. Vamos lançar. Mas também consegui fazer o audiovisual todo do álbum. Trabalhar na identidade visual dele. Eu fiz uma capa, contratei um ilustrador foda, um irmãozão, que chegou junto. Chama Márcio Moreno. Márcio Moreno. É ilustrador da capa. Márcio Moreno, ele já trabalhou com o Emicida. Ele fez o último... A última roupa do Emicida que ele tá fazendo nesse último disco, Amarelo. Ele fez uma roupa pros shows, né? E o desenho... Quem fez a roupa... O desenho da roupa foi esse artista que é um pai preto, um deus preto, segurando uma criança, um bebê, como se fosse Deus e Cristo, eu acho. E trabalhou com o Projeto Nave também, fez uma capa com o Projeto Nave, que é outro grupo de rap foda. E, enfim, é um cara bem renomado na cena do grafite, da ilustração, da tatua também. É um cara muito bom, que eu piro nos traços dele, paga um pau mesmo. Márcio é foda. Desculpa. Deve ser muito louco você ter na capa do teu disco um cara que você é mau fã, né? Você é super fã. É. Que você gosta. Muito legal. Eu queria muito fazer esse trabalho com ele. Quando ele aceitou, eu nem acreditei. Ainda nem tinha a grana toda pra pagar. Então, ele me ajudou muito também. Cobrou um preço acessível pra mim. E, pô, foi um irmãozão. Super carinhoso no processo criativo. Eu consegui fazer uma capa no conceito do disco. O disco, ele tem alguns elementos muito importantes. Eu já falei que eu sou artista de metrô, né? Então, um dos elementos que tem no disco todo, circulando ali entre as faixas do metrô são elementos de som do cotidiano do vagão. Seja pessoas falando, passando, portas de metrô fechando, aviso, aquele tu-tu-tu-tu-tu do metrô. Enfim, avisos de próxima estação. É proibido vender, é proibido fazer arte. Eu fui captando vários sons, né? E a gente jogou isso entre as faixas. Então, o cenário de fundo do conceito do disco é o metrô. E acontece, enfim, é tudo um sonho que acontece ali. Então, os elementos oníricos estão presentes. Eu trabalho muito com duas questões principais, que é o sonho e o tempo, né? Então, tem várias questões que são debatidas nas músicas, mas o conceito do disco todo, a questão do tempo, de o início e o fim ser o mesmo, o fim e o início não tem uma diferença. O tempo ser algo circular e não uma linha reta, né? O tempo é uma esfera, ela não tem início nem fim, né? Ela é simplesmente redonda. Os orientais, eles entendem a vida como uma circunferência e não como uma linha reta, como a gente entende aqui no ocidente. Aqui no ocidente, por causa do cristianismo, a gente acredita que a gente nasce depois em geral, né? Não estou falando de todo mundo, mas por causa do cristianismo, a gente tem essa ideia de que a gente nasce e a vida é eterna depois que você morre. Agora, no Oriente, não. Eles têm a ideia do Ouroboros, que a vida é uma esfera. Então, não tem início nem fim. Tudo vai acontecer de novo e de novo e de novo. Tem a ideia do tempo presente, não é? Do tempo presente, do que está acontecendo agora, do enfim. Sim, eles têm uma seriedade muito grande, sim, com o presente, e com as suas ações, com as suas responsabilidades, com as suas ações, a forma como você enxerga e responde à vida. Mas essa ideia do tempo, enfim, seja que a vida vai acontecer de novo ou que o universo vai explodir, vai voltar. Tem algumas linhas até da física que usam esse nome Ouroboros para falar de uma das teorias do universo, que depois que o universo acabar, o que é que tem? Ele mesmo. O universo é como se fosse uma expansão, só que quando acaba essa expansão ele volta aquele zero que seria o Big Bang e depois ele explode de novo. Então esse universo que a gente está vivendo, nessa teoria, também tem a ver Ouroboros que é como se tudo fosse acontecer de novo. É, gente, vocês acham que é bagunça, rap é nada, olha só. É filosofia. É maravilhoso. É conceitual. É isso aí, meu. Putz, que legal. Eu gosto muito de trabalhar no conto. Gosto, é uma parte muito importante para o disco ter um fundo, um fundamento e ter uma grande proposta no fundo. Se eu ouvir as músicas é uma coisa legal, mas se eu tenho um processo de ouvir o disco todo faixa a faixa e aquilo tudo está junto no mesmo trabalho, eu acho maravilhoso. te traz uma verdade de pensamento, né? A gente estava falando mais cedo hoje em off sobre música, que eu gosto muito de música, sou da música também, você está falando e isso está me vindo muito na cabeça o The Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Esse, por um acaso. A hora. Eu gosto demais e é exatamente isso, né, cara? É um conceito mesmo, assim, você tem que ouvir da primeira faixa até a última e cada uma delas vai ter uma representatividade ali. O seu vídeo, ele foi gravado no metrô, não foi? Sim, sim. Esse videoclipe foi gravado inteiro no metrô. A gente até chegou a gravar uma parte só aqui no terraço de casa, mas quando foi misturar as coisas, a gente falou, não, vamos deixar só na linhagem do metrô mesmo, porque fica tudo na mesma ideia, né? E ficou bem legal. A gente gravou tudo no metrô porque, como eu te falei, o metrô, ele é meio que o fundo do disco, né? Tudo acontece no vagão, no metrô. É um sonho que acontece dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Então, eu tô sempre acordando dentro do vagão. A maioria das faixas, eu acordo dentro do vagão. Isso no disco. Enfim, isso tem a ver com a capa também, que também tem um metrô, uma representatividade do metrô lá. e, então, eu queria trazer essa, enfim, o metrô, a estética do metrô, né? Também pro videoclipe, pra que tudo estivesse conversando. Então, a gente gravou por menores, foi dentro do, uma parte dentro do vagão, a outra parte toda ali na plataforma do Itaquera. No Itaquera, ele tem, tem uma parte vermelha, se você sai no Itaquera, já saiu no Itaquera, né? Já, várias vezes. pra cima, assim, tem tipo uma placa vermelha grandona, assim, que fica em todo em volta do Itaquera. Dá pra você ver do lado de fora, do lado de dentro. E a gente usou essa parada vermelha como se fosse um chroma key. E aí, ele consegue usar no vermelho, então, tava me filmando. Aí, do nada, no videoclipe, no vermelho, aparece alguma sobreposição de outra imagem que ele gravou ali. Então, em cima do vermelho, ele consegue colocar outras imagens. Eu achei uma estética bem bacana. Quem fez foi o Demo Buda, João Moraes. É um amigaço meu que também topou fazer esse projeto. Sou muito grato a ele. Moleque sangue bom demais e que tem uma visão, assim, de cinema quase, eu acho. O moleque, ele é visão demais no audiovisual, sabe? Eu não manjo tanto de audiovisual, mas tudo que ele faz eu gosto muito. Então, eu chamei ele pra fazer esse trampo. Ele topou e ficou irado. Vocês vão ver aí o videoclipe. Tá lindão. E é a música oito, a penúltima música do disco. Uma das que eu mais gosto. Fiz questão de fazer o clipe dela porque tá porrada mesmo. Tá muito boa. Gostei muito. Tá mesmo, gente. Eu tenho a honra de eu já assistir. Eu já vi. E agora vocês vão ver também aqui. A gente fez essa introdução da entrevista conversa aí pra chegar até esse momento que é muito especial, né? Que é o lançamento do vídeo e ele vai ser a última parte da nossa conversa. Então, vocês continuem aí pra assistir o vídeo. A gente vai deixar também aqui escrito o Instagram do Clamante, o YouTube também. E eu quero, meu, só te agradecer sem palavras, assim, por você ter colaborado com... Para as pessoas conhecerem mais sobre a cultura, né? Sobre a cultura hip hop, sobre o rap, sobre você como artista, como compositor, como poeta, como influenciador também, né? Porque o professor, ele é um influenciador também positivo. E quero agradecer o Daniel também, aqui da SME, por ter feito a indicação. Eu pedi pra ele duas indicações e ele indicou você e o poeta Márcio Ricardo, que eu já fiz uma entrevista super legal com ele também. Vocês conhecem? Se conhecem? Tô fã do Márcio. Abraço, Márcio. Legal. Fico muito feliz. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Márcio, que o Dani, quando ele indicou o Márcio e você, ele falou de você também que você é o cara, que é muito expressivo no meio. E o Dani falou que você é um músico e poeta sensacional, incrível, Márcio. E foi certeiro. Você realmente é maravilhoso. O Dani também é um poeta. E muito obrigada em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Divisão de Cultura, em nome dos CELS. Quero agradecer a você. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo envolvido nisso. Gratidão, Mário. Foi um prazer falar com você. Prazer. Sou muito feliz por essa homenagem. Me sinto lisonjeado com esse papo e com tudo isso. Obrigado de verdade. Ouçam o Pôr Menores. Vejam o clipe. Tá lá. Pôr Menores. Vejam várias vezes. Tá aí, gente. Vamos assistir o clipe, então. Beijos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Mário. Beijão. Valeu. Beijo. Essa cadeia é para os nossos Querem pôr menores Dessa cadeira tu ignora Os nossos pôr menores A luta é por melhores dias Pra quem tá nesse contexto Escrevo porque acredito Numa revolução contexto Então contexto Ter regime urbano Nesse mundo campestre Que faz de cada um Ninguém na multidão Compressa Eu entendi Por que a gente Tanto compete Se eu falo tanto disso É porque isso me compete Então abaixa a voz Seu clube não tem ponto Pra rebaixar nós Então abaixa a bola Fica na contenção Que vocês tomaram Gol de caixa agora Rimamos naturalmente Na mais perfeição Por isso naturalmente Isso vai ter feição Vocês só rimam Pra chamar atenção Por isso nessa disputa Não há atenção Me senti um artesão Escrevendo essa letra Aleijadinho no rascunha creta Me tira o artesão Me sinto nas estrelas Mas nem que eu bata Na vez que já tinha Alcança minha rabeta A lírica arrebenta Olha o estrago Como Gustavo A lírica Bereta Um centavo por letra Eu sofri uma ascensão Um dia eu tive uma Agora uma ascensão De classe Enquanto o pivete Eu lembro que era um dos piores Da classe Quando o teste Era desata Irão quando aquilo Não me pareceu fácil Passaram os anos Os que passaram de ano Nerds me exaltam Passaram os somos Ontem passarinhos fomos Amanhã passaram fome Os que hoje não pia Passados somos Ontem passadores fomos Amanhã passaram sono Os que hoje pia E os que não muquia Os pino no lugar Segura Se os canachas Sem saber no que dá Mas os que duvida No próximo vida Simpa Vão ter que resolver no muque Nossa suja Se lava em casa Na sua própria pia Mas nessa pátria Quem almoça Não recolhe a mesa Nos desenformam No jornal Somos a própria cria Estão se prepara Pra ler mais merda Do que na veja Boca suja Quem tira a sarro Da periferia Homofóbico Tão raiz Que nem teu filho beija O engraçado É que com essa Se feriu quem ria Cês ficam nervosos Tipo eu numa igreja Tamo brilhando Mais que a corneon Na manhã Dos garotos Que te cantou Leone Tamo afinando Nosso acordeon Pra manhã Contra a garota De te cantou Leone Tamo brilhando Mais que a corneon Na manhã Dos garotos Que te cantou Leone Tamo afinando Nosso acordeon Pra manhã Contra a garota De te cantou Leone Tamo brilhando Mais que a corneon Na manhã dos garotos que te cantou Leone Tamo afinando nosso acordeon Pra manhã conta garoba tipo Coleone